Fala para frente! Na frente, na frente... ...1, 2, 1... E igual é! A cara vem do outro. Vai Gocha! Vai Go! Vai Goa Go! Vão embora, vou ficar... Vão embora a sua mãe! Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso?